E aí pessoal, olha aí gente, estamos aqui no Corrego Fundo, Distrito de Serranos, Minas Gerais Estão em frente à igreja Nossa Senhora Aparecida Olha só que bonita Acompanha os vídeos do DJ Aventureiro Olha que bonito O Zé tá pegando água ali, daqui a pouco pode pegar água também Aí pessoal, se quiser se inscrever no canal, tá aí, ó Mostrando como que se inscreve, clicar no sininho, no joinha Serranos, olha lá a cidade de Serranos Olha que cidade bonita Minas Gerais, é tudo de bom Olha, que lindo lugar Serranos e iogurte Aí ó, tá vendo iogurte natural, ó Ó, quem quiser Tá aí, ó Aparelhinho aqui na roça também Aqui é chique, ó Tem tudo de bom Vamos ver a igreja aqui Olha aí, gente, ó Hoje é sexta-feira Dia 19 de julho 2024 Agora são 11h40 da manhã Olha aí, bom dia, boa tarde, boa noite Ó, chique demais Olha lá o Zé pegando água Já pegou água, já? Já pegou água, companheiro? Tá bom Deixa eu mostrar um pouquinho aqui Falei que vende iogurte, pessoal Nossa, ó Deixa eu mostrar o Zé ali Pegando água Olha o ninho Esse carro voando a cada lugar Pessoal, ó Né, Zé? Ó Tá aí Vamos ali na grusa Nossa Senhora Aparecida Você já pegou água E aí, companheiro Onde nós vamos hoje? Aventurar na onde? Vamos no Carvalho Carvalho, aí em franceses? Franceses Ó, que bom Chique Vocês vão acompanhar a gente, hein, pessoal Ai, gente da selva Nós vamos fazer mais um Passar mais um aparelho hoje de novo Hoje nós vamos para o município de Carvalho Francês E pertence Carvalho Distrito Ó, vamos mostrar um pouquinho Nossa Senhora Aparecida Que é a gruta dela Olha só Que bonito A imagem bonita Olha aí Olha aí, Zé, ó Zé já pegou água Para levar Para tomar Vou pegar a minha Deixa eu ver Aguinho Mostra a água venta aí A água deu sorte pra nós, hein Deu Deixa eu pegar a minha E aí, pessoal Aqui é o Valdo Conhecido como DJ Aventureiro Vim aqui pegar água aqui Na gruta Nossa Senhora Aparecida A igreja Nossa Senhora Aparecida Estamos aqui com a Fundo do Ciscerrado Minas Gerais Já está ali no comecinho do vídeo Zé já pegou a água já A gente vai tirar uma foto Aqui na gruta Aqui, beleza Acompanha nós nos vídeos aí É isso, Zé? É Deixa eu pegar a água aqui Já é doido aqui, ó Filmar pegando a água aqui Pra água santa Ó É, você tem que filmar Filma com o pé aqui Tá filmando É, companheiro, é Pera aí Aí sim, ó Aí o quarto pedaço Aí, ó Pegar a água aqui Pra nós tomar no caminho Água da mina Água pura Ó Chique É isso, Zé? Ô, mundão É, é isso aí Carvalho Lançando pra Carvalho Volta Volta Acabando de apanhar a água ali Já apanhou a água É, né? Levar pra nós tomarmos o caminho Nossa Senhora aqui, ó Chiquinho da raiz É, pra vocês verem A paisagem que nós estamos aqui Bonito O fogo fundo O fogo fundo Que pertence a Serrames, né? Vou passar pro DJ Aventureiro É, é isso aí Tirar uma foto aqui Pessoal, até o próximo vídeo Então Nós estamos em Qualgo Fundo, né? Estão indo pra Carvalhos E lá em Franceses Francês, francês Distrito Mais ou menos isso aí É O importante é que a gente vai lá Fazer uns vídeos lá também, né, Zé? É, é isso aí Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho